Fala galera! O litoral de São Paulo tem muitas ilhas e muitas delas rechadas de trilhas. E depois da vinheta vamos falar de duas delas. Então bem-vindos ao canal Gordinho na Trilha! E é lógico que ninguém aqui vai esquecer de dar aquele joinha caprichado e se inscrever no canal, beleza? Inicialmente o roteiro desse vídeo seria sobre as Ilhas Paulistas, mas o roteiro ficou gigantesco. Não tive como fazer tudo isso em um vídeo só. Então hoje eu vou falar das ilhas do litoral sul e no próximo vídeo eu falo das do litoral norte, beleza? E a primeira é a Ilha do Cardoso. O parque estadual da Ilha do Cardoso foi criado em 1962 e possui uma área de 13 mil hectares. Ele é uma reserva de mata atlântica preservada e importantíssima não só para o estado como para todo o país. A área desse parque pertence ao município de Cananéia, no Vale do Ribeira. Próximo ali é a divisa do estado de São Paulo e do Paraná. O parque é dividido em três núcleos. Marujá, onde se concentra a maior parte dos atrativos turísticos e das trilhas abertas ao público. Perequê, que é uma área mais reservada ao estudo, pesquisas e recebe muitos grupos escolares também. E Ilha da Casca, que é uma área de preservação não visitável. O parque também conta com alguns sítios arqueológicos e com algumas ruínas do período colonial. E a ilha é tão bem conservada que a todo momento os visitantes são surpreendidos pela fauna local. Como por exemplo, cardunos de golfinhos acompanhando as embarcações, jacarés de papa amarelo tomando sol e árpias e papagaios da cara roxa sobrevoando a ilha a todo momento. As principais trilhas da Ilha do Cardoso são... Trilha da Cachoeira Grande, é uma trilha moderada de mais ou menos 1.500 metros, que leva a uma cachoeira de mesmo nome, que tem aproximadamente 11 metros. E para chegar ao início dessa trilha é necessário ir de barco. Durante a pesquisa eu verifiquei que é possível fazer a trilha toda por terra, mas eu não encontrei referências para poder passar aqui no canal. Então eu fico devendo. Quando eu tiver essa informação, provavelmente eu vou postar lá no meu Instagram. Me segue lá. O endereço do meu Instagram está na descrição do vídeo. Trilha da Ilha do Sambaqui e do Costão Rochoso. Trilha curta com mais ou menos 1.000 metros de extensão e de mata bem fechada. Essa trilha possui uma experiência arqueológica e abriga fragmentos milenares de objetos e ossos dos antigos nativos que viviam ali. Trilha do Poço das Antas. É uma trilha bem famosa no local. Ela tem perto de 3 quilômetros beirando rios e leva até o Poço, que é o Poço das Antas. E como eu disse, é uma das atrações mais famosas da ilha e conta com muita fauna e flora ao local. Trilha da Cachoeira Ipanema. A trilha começa na praia de mesmo nome e tem aproximadamente 12 quilômetros de extensão. E leva você até uma cachoeira de 5 metros de altura. Apesar de não ser uma cachoeira tão alta, ela forma lindas piscinas naturais. É provavelmente o melhor ponto de banho de água doce da Ilha do Cardoso. Diversão garantida. Trilha do Pontal da Praia. Pontal da Praia é o ponto turístico mais famoso da Ilha do Cardoso. Ela sai ali da Vila do Marujá e leva você para conhecer o encontro das águas entre o canal e o mar. É a vista mais procurada da localidade. Não perca. Um espetáculo. E o nosso próximo destino é a Ilha Comprida. A Ilha Comprida é cheia de trilhas. Tanto para trekking quanto para ciclismo. Inclusive os bikers conhecem bem esse local. O município de Ilha Comprida tem 74 quilômetros de praia. E a sua natureza também é muito bem preservada. Ela também fica na região do Vale do Ribeira. E você pode encontrar bandos de golfinhos nadando ali pelo canal entre o continente e a Ilha Comprida. Local muito gostoso e agradável. E vamos às principais trilhas da Ilha Comprida. Trilha Juruva-Uva-Pedrinhas. Trilha com 7.450 metros de extensão. E pode ser feita em mais ou menos 3 horas. O retorno dessa trilha, caso você não queira voltar a pé, é feita por barcos ali pelo Mar Pequeno. Essa trilha liga duas comunidades caissárias da região. Vila de Pedrinhas, que é muito conhecida pela sua cachaça artesanal com cataia. Não sei o que é cataia. Eu vou colocar aqui na tela o que é cataia. Mas independente que eu quero saber da cachaça. E a Vila de Juruva-Uva. E essa vila não é famosa pela cachaça, mas é famosa pelas suas ostras. Bem, eu sou alérgico a frutos do mar. Mas para quem gosta é um prato cheio, né? Cachaça e Ostras. E ali também fica o único viveiro de mudas de Restinga do estado de São Paulo. Vale uma visita. A próxima trilha é a trilha Vila Nova-Sítio do Arthur. É uma trilha que tem em torno de 5.600 metros. E assim como a anterior, você pode alugar um barco para retornar ao ponto de partida, caso não queira voltar a pé. Eu volto a pé. Esta trilha também liga duas comunidades caissara, a Vila Nova e sítio do Arthur. E na Vila Nova você pode também visitar a capela Nossa Senhora da Conceição, que foi construída em 1770. A trilha passa por várias pontes, passarelas, de onde você pode observar o mangue e alguns sítios arqueológicos. A próxima trilha é Dunas-Juruva-Uva. Ela tem 3.600 metros e leva você para conhecer as últimas dunas ainda intocadas do estado de São Paulo. E da parte alta das dunas você terá lindos mirantes para observar. Temos também a trilha da Trincheira. Ela fica no extremo sul da ilha e tem 2.100 metros de extensão. Você pode fazê-la em aproximadamente 1 hora e 20. O forte desta trilha é o visual. Durante o passeio você vai observar uma infinidade de tipos de bromélias, vai ver os barcos de pesca passando, manguezais e vai ter uma linda vista também do canal de Cananeia. Trilha da Ponta da Praia. É uma trilha de observação de pássaros, flora e fauna local. Ela tem de tudo. Tem bicho, tem mato, tem laguna, tem dunas, ruínas. É um roteiro bem gostoso de se fazer e leva em torno de 2 horas e meia. E tem a cereja do bolo da ilha comprida. A travessia da ilha. A trilha tem 49 quilômetros e pode ser feita em 1, 2 ou até 3 dias. Tudo ao gosto do freguês. Alguém topa essa trilha? Cara, fiquei interessado, hein? Comentem por favor. Aguardo vocês aqui nos comentários. E se você achou esse conteúdo útil, se eu conseguir agregar alguma coisa na sua vida hoje, não se esqueça de mandar aquele like trilheiro de sempre, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Assim vocês me ajudam a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Inclusive é parte 2 desse vídeo. E assim terminamos a primeira parte do vídeo sobre as Ilhas Paulistas. E entre uma coxinha e outra nos veremos no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!